bom dia galera então hoje mais uma vez aí pelo canal bsb turbo estamos aqui iniciando a nossa segunda-feira vai ser praticamente um dia de todo de dino né a gente vai começar com esse um opala 76 se não estou me enganado um quatro cilindros ss de documento de plaqueta né o léo trouxe o carro pra gente ele mandou restaurar toda a pintura levou uns dois anos para restaurar essa pintura e ele optou por um motor quatro cilindros original todo o motor todo original miolo cabeçote comando tuxo tudo original só que como é os puxos mecânicos e é junto do cabeçote né é de aço então assim tem um setup simples no cabeçote seria o estágio como muita gente fala em questão de estágio são quatro bicos de 80 75 libras feito pela k18 aqui em brasil o pessoal parceiro nosso estamos usando uma alta vionic são as 50 um coletor santilli pressurização de inox elétrica feita pela o grau soldas elétrica feita pela ds elétricas performance né então assim esse carro foi um carro bem simples né como o dono queria pela proposta as cores do motor ele escolheu né usa um ft 150 e tudo o resto conjunto é original então a gente vai passar no dino agora a gente almeja tirar ali com 06 de pressão 07 é o que a gente quer o alvo de pressão que a gente quer usar nesse carro num próprio na experiência que a gente teve outro carro parecido com esse a gente chegou em 257 cavalos de roda então a nossa expectativa que é de 180 220 200 cavalos de roda com essa mecânica né de roda então assim ou é um opala aqui querendo ou não é mais difícil de de nego vim pedir preparação né que é quatro cilindros já é o segundo se eu não me não me engano é o terceiro que a gente faz tudo nessa configuração e assim ficou tudo tranquilo e agora vão podendo né espero que corra tudo certo e assim o legal da nossa proposta dos vídeos dos episódios junto com a bsb turbo é mostrar o dia a dia é o que dá certo que der errado o problema acerto e erro sem mimimi sem sem corte sem nada sabe é a realidade nu e crua de uma oficina de preparação beleza então vamos lá vamos seguir podendo agora e deve ser que não se não está acompanhando aí a cavalaria o resto do decorrer do dia enfim hoje vai ser um dia bem bacana vem com a gente eu sei o que que é amanhã eu sei o que já tenho j Halle viz Mun Plaf chegou lá é já assisti com a gente Chegamos aqui agora no Dino galera, tá amarrando o carro aqui, o graxinha, no Dino aqui na AutoTech E aí o Ricardo foi buscar ali a mangueirinha do ladrão né, os Opalas originais Esse não é um radiador original, infelizmente não conseguimos achar um radiador Quem souber entra chame a gente no direct aí, no Instagram, arroba alemão motor A gente precisa achar um radiador de 4 do original, tá, não conseguimos achar Tem que botar esse de chevette, e agora vamos botar a mangueirinha do ladrão aqui né Uma ideia bem legal que eu falo, tem umas tampas de radiador que vem com as pressões aqui né Que ela aguenta, essa válvulazinha aqui aguenta, X pressão aqui que é legal Essa como é uma comprada em uma loja comum, é bem simplesinha Então muitas das vezes o Opala ele vem, quando ele dá uma temperatura ele joga aqui pelo ladrão Essa válvula aqui ela dá uma subida ele joga pelo ladrão, tá Aqui a gente geralmente faz aqui um reservatóriozinho de expansão Só que o dono quer manter mais a integridade do carro né Então ele vai ter esse incômodozinho assim as vezes de ficar quando chegar uma TV a jogar o ladrão A jogar um pouquinho de água pra fora e vai ter que ficar sempre conferindo né É só esse detalhe A jogar um pouquinho de água pra fora e vai ter que ficar sempre conferindo né A jogar um pouquinho de água pra fora e vai ter que ficar sempre conferindo né 28 quilos de torque, então tá dentro do que a gente imaginou A gente vai pegar o nip, o contra, botar um que tem um furo bem maior Pra ter uma vazão maior, dar conta a pressão, pra ajudar a aliviar com mais rapidez a válvula A instituição do nip aqui, o contra a pressão, vamos colocar um vazão maior pra aliviar mais um pouco de pressão Já que a gente já fez o serviço na mola e ela não abaixou o suficiente E aí o bicho vai vir redondinho agora? Agora é pra vir Agora já fizemos a substituição do nip, agora a nossa última passada, só pra finalizar mesmo o setup da pressão E ficou dentro do que a gente imaginou, 150 e poucos cv de roda, 190 para 200 de motor Dentro do motor todo original, tá bom? Então acompanha a puxada, muita coisa pra hoje, um abraço A gente conseguiu o 09, veio o 193, 23,5 kg de torque É um motor todo original, o carro tá com a sonda ajustada, com 81, 80 de sonda Ponto certinho, tá dando 21, 22 graus E sonda perfeito, tudo perfeito, graças a Deus mais um concluído Ficou dentro do que a gente queria Valeu E pede pra galera se inscrever aí, tanto no canal É, isso aí, isso aí Escreve no canal aí, BSB Turbo Pega a gente lá no Instagram, arroba alemão motor Tem arroba também, BSB Turbo Acompanha, tem muitos projetos, muitos episódios pela frente aí Muita coisa boa vir, né Alemão? Tá vindo muita coisa massa Tamo junto, mais um Música 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 Música